Bom dia, Leste e Nordeste! Uh! Eu tô legal, na hora do almoço põe no balanço geral Ah, e a gente tem que dançar! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do churrasco! É, sexta-feira churrasco, papai, tá achando o quê? Oh, feijoada, rabada, arrozada, tudo termina com arraba! O BG tá chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! Compromisso combinado a partir de agora, Jake Chon, Yamukuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce! É destaque aqui na telinha, aquele show de informação, notícia atualizada e entretenimento! Ah, mas jornal pode ter entretenimento? Sim! O balanço geral? Sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste! Vem, 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 vem! Oh! Balanço geral, com o Nicomedes Felício! Isso mesmo, Massu! Eu aqui e você aí, parceria que deu certo! Não me abandone, vem comigo! Sexta-feira e a criançada pira quando eu falo é sexta-feira, né? Tem gente que ama sexta-feira! Pra mim, é um dia normal! 28 de julho de 2023! O BG já está no ar! Tem muita informação, entretenimento e música! É, uai! Começamos com imagens da nossa câmera instalada no prédio da emissora aqui na Vila Rica, mostrando Vila Rica barra, barra Vila Bretas! Esse pedacinho aqui, ó! Até ali na faixa do supermercado, Coelho Diniz, essa faixa aqui é a Vila Rica! Ali tem a BR, Rodovia Santos Dumont, chamada de Rio Bahia, BR-116! Mas tá tendo intervenção ali, né? Tão que mexe ali! Aí, lá do outro lado da rodovia, aí já é Vila Bretas! E lá no fundo, naquele morro lá, Lamonier? Hã? Lá no fundo tem morro! Pra tudo que é lado aí, ó! Santo Antônio, Tinopão, Ucarapina! É, eu enxergo Ucarapina pela fé aqui, ó! E essa nuvem aí, meu diretor? 24 graus de temperatura é o quê? É quente, né? Quente! Como é que eu sei? Nuvens quentes! Muito bem! É, tá passando esse... O que que tá passando na frente da câmera aí, hein, diretor? Algum passarinho mais atrevido aí? Umidade relativa do alvaria entre 44% e 100%! Viva Governador Valadares! Viva o Leste e o Nordeste de Minas! Viva o Balanço Geral! Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó!